Atendimento com o advogado, dia 19 de outubro, sábado, às 9h, na hora social Nossa Senhora da Seguridade. Tarde-maiana, dia 19 de outubro, sábado, a partir das 14h, no salão da hora social Nossa Senhora da Seguridade. Fechou, na hora social Nossa Senhora dos Pobres, dia 19 de seteiro, sábado, às 9h, às 12h. Em pensões da Santa Mesa, aniversário do casamento, 1.10 de outubro, dia 19 de outubro. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Nossa comunidade em festa recebe a imagem do barulho cantando. Se escure, fazes pará-lo de uma missão, vai querer a imagem do barulho. A luz, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Boa noite a todos, com muita alegria, vamos participar do dia novena e louvor da São Francisco. Deus abençoe. 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 Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e que Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Amém. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Deus. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez, concluindo a novena, amanhã celebrar bem, com muita alegria e gratidão, a festa de São Francisco. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. E hoje, nós vamos, além de celebrar Nossa Senhora Aparecida, vamos também fazer a renovação do nosso batismo, nossos compromissos batismais. Que Deus nos dê a graça de fazê-lo com muita sinceridade, com muito compromisso, para que tudo isso depois frutifique na nossa vida de comunidade e na nossa missão. Preparamos o coração para celebrar bem os santos mistérios. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Se doce de te deixaste cumprindo, o seu sangue vem para trás, o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. E é eleição Com Cristo levado na cruz És amigo do pecado A isso que louva a mim E é eleição 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 Tenha compaixão E é eleição 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 É eleição E 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 é eleição Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, vivendo na paz e na justiça, possa chegar onde há a pátria definitiva, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, a unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abertura do Livro de Estela Estela era este tipo-se com o preste de rainha e foi colocada-se no vestido de terra do Palácio Leal, frente à residência dele. O rei estava sentado no trono dela, na sala do trono, frente à emprana. Ao ver a rainha Estela parada no vestido, olhou para ela e foi agrado, estendeu o seto de ouro que tinha na mão e Estela aproximou-se para faltar a ponta do cérebro. Então, o rei disse, o que me pedes, Estela? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria cedida. Estela, estou meu reino. Danei as tuas boas graças, homem, e se torno de teu agrado, concede minha vida, eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra é do Senhor. Graças a Deus. Escutar de meu reino, eis o meu reino, eis o meu reino, eis o meu reino. Escutar de minha filha, olhar e ouvir isso. E o que se canje com vossa beleza. Escutar de minha filha, olhar e ouvir isso. Escutar de minha filha, eis o meu reino, eis o meu reino. Escutar de minha filha, olhar e ouvir isso. E o que se canje com vossa beleza. O povo de Ti vou mostrar seus presentes Os grandes do povo os pedem favores A justosa princesa é alguém chegando Vestida de ricos, placados de ouro Escutai minha filha, olhai ao risco Que o recepande com nossa beleza Em festes vistosas a fé se dirige E as virgens amigas reformam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria E crescendo então no palácio real Escutai minha filha, olhai ao risco Que o recepande com nossa beleza E as virgens amigas reformam cortejo Aleluia! 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 O povo de Ti vou mostrar Aleluia! 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 Aleluia Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que Ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho começa dizendo que houve um casamento em Caná que a Mãe de Jesus estava presente. O casamento na Bíblia é uma imagem da união de Deus com a humanidade. União que é compromisso de vida, aliança. Um ao lado do outro, um voltado para o outro, em tudo, sempre. Quando a Bíblia fala de casamento, ela está usando uma imagem para falar é assim que Deus nos ama, é assim que Deus se relaciona conosco. Um compromisso de vida. E a Maria, a Mãe de Jesus, estava presente. Também na nossa vida, que é em relação com Deus, nossa vida de fé, nossa vida de comunhão, pelo menos em busca de comunhão com Ele, Maria está presente. Com uma presença de qualidade. Uma presença boa. que ajuda e incentiva essa relação com Deus. A gente, quando quer fazer uma coisa que a gente conhece bem, a gente normalmente vai perguntar para quem tem mais experiência. Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional. A gente nunca foi lá, não sabe como é que as coisas funcionam. Você pergunta para alguém que já foi. Como é que é? Como é que a gente se comunica? Como é que é o dinheiro lá? Como é que é a comida? Para a gente saber de quem já experimentou. Eu penso que a presença de Maria, na nossa caminhada de fé, na nossa relação com Deus, é essa presença de alguém experiente. De alguém que já sabe como é que são as coisas. De alguém que já fez o caminho. e por isso pode nos ensinar, nos ajudar a fazer o bem. Aproveitá-lo ao máximo. Presença, meus irmãos, é mais do que número. Por exemplo, quando a gente celebra o nosso aniversário, a comemoração, o momento importante da nossa vida, nós convidamos os amigos, os familiares, as pessoas queridas. e nós fazemos do que queremos que elas estejam presentes. Venham participar conosco naquele momento. Nossa alegria. Venham celebrar conosco aquele motivo especial. Então, presença, não faz o que número. A gente não faz uma festa para ter bastante gente. A gente faz uma festa para ter os mais queridos, mais importantes. Então, Maria é a presença. Ela não é número. Ela é alguém que faz diferença. Traz algo bom nesta nossa caminhada com Deus, para Deus, em comunidade, a vivência da fé. Eu fico pensando em três características dessa presença de Maria na nossa vida de fé. A primeira é uma presença que se envolve e envolve os outros. Porque ela estava lá no casamento não apenas curtindo a festa. Estava atenta a tudo que estava acontecendo. Se deu conta da falta de vinho. Percebeu que havia uma lacuna, uma necessidade. e foi lá fazer alguma coisa. E não só fez, mas também envolveu os outros. Falou com Jesus, Jesus pediu que os céus enchem as talhas. De certa forma, Maria provocou um movimento ali dentro da festa. Um movimento novo. Quem é de Deus tem que ser assim. Tem que ser presença de qualidade, presença que se envolve e envolve os outros. Vamos renovar daqui a pouco o nosso batismo. Por quê? Eu valeu? Não, não valeu. Graças a Deus. Batismo é um sacramento que imprime caráter. É uma marca que nos é colocada no nosso ser e nunca mais sai. Mas, os frutos do batismo requerem de nós uma tomada de consciência. Uma redescoberta diária. A gente não esquecer que esta realidade nos faz presença na igreja e no mundo de paridade. Presença que se envolva. Não fica só vendo as coisas acontecer, mas sai do seu lugar e vai fazer alguma coisa. Sobretudo, onde está faltando. A gente cantava ali na oração de São Francisco. onde houver ordem, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde faltar aquilo que deveria existir, que eu, batizado, presente, com qualidade, na igreja e no mundo, leve. O batizado é portador do céu, dos valores do céu. Então, ele tem que ir se envolver, levar o que falta e envolver os outros. Daí a missão. A gente tem que cutucar os outros para os outros também se envolver. Não como uma pessoa chata que fica falando assim, nem com a igreja, tem que fazer mudança de vida. Não é isso. Mas provocar com o nosso testemunho. Mostrar a nossa alegria de viver a fé, de viver o batismo. De ser de Deus. De ter encontrado o Deus. De ser o centro da nossa vida. Esta alegria transbordante em nós motiva os outros, chama os outros, envolve os outros. Então, Maria, ela fica passiva na festa. Ela se envolve e envolve os outros. É uma presença de qualidade. Assim, deve ser a presença do batizado, na igreja e no mundo. Na comunidade. A gente não é só número. Aquela coisa assim, ah, eu só não vou lá participar. Ó, é muito bom isso. Mas esse participar quer dizer, eu assumo junto. A comunidade também me desrespeita. Eu também sou responsável por ela. Aquela música da Barca, terceira estrofe, a gente tenta assim, né? Meu cansaço é outros descanso. A comunidade, a gente precisa se cansar na doação, no serviço, no trabalho, ela deve se cansar outros que talvez estejam sobrecarregados. Sempre na comunidade tem quem faz muito, nem sempre o que quer, mas porque não tem outros que façam. Então, comunidade, é lugar dos batizados se comprometerem, assumirem, fazerem alguma coisa. o batismo é isso, é viver, segundo a vontade de Deus, no serviço, na atenção ao outro, na transformação da realidade. Segunda característica da presença de Maria lá naquela festa e dela na nossa vida e nos ajudando. Maria é uma presença que ensina. O que ela disse aos servos? fazei o que ele disser. Ela aponta para Jesus. Ela não chama a atenção para si. É ela que diz o que eles têm que fazer. Ela mostra a Jesus. Faça o que ele disser. Nós também devemos ser assim. aqueles que sempre apontam para Jesus. Vamos falar. Vamos viver. As pessoas deveriam ver sempre em nós batizados a imagem de Jesus, o jeito de Jesus, a ternura dele, a mansidão dele, o acolhimento, a misericórdia, a entrega à vontade do Pai, a vida de oração, a determinação, as características de Jesus deveriam ser as nossas características. Porque quando batizados, nós fomos enxertados em Cristo, como se faz às vezes com a planta. Mas o enxerto para que a vida da planta principal passe para que galho e ali haja flor, haja fruto. Nós estamos enxertados em Cristo pelo batismo. Mas tem que aparecermos um dos mais é Cristo. É o jeito dele. É assim que a gente vai dizendo para as pessoas na igreja e no mundo façam o que ele disser. O que eu estou fazendo? E não como ele viveu, porque eu estou vivendo. Vale a pena. É isso que dá qualidade para a nossa existência. Viver como Jesus viviu. Isso é a vida plena que ele trouxe para nós. Ele conquistou para nós. E finalmente, Maria é uma presença que ajuda. A primeira leitura nos fala da rainha Esther que estava tensa, preocupada porque o povo de Israel estava ameaçado de ser eliminado. Ela vai imperceber e vir ao rei em favor do rei. Vai com medo, vai preocupada, mas vai com coragem. não vai não ter nada para si, mas para o seu povo. A imagem de Nossa Senhora aparecida tem uma marga muito bonita que se impresse. É a mãe que constantemente reza pelos seus filhos, que constantemente pede vida para nós, igreja, para nós, caminhantes para o céu. reza lá junto a Deus. Quando eu olho para Nossa Senhora e falo assim, mãe, toca no meio destas mãos e cresce minhas necessidades, meus medos, minhas preocupações, meus desafios, toca tudo no coração de Deus. Porque a sua humildade, a sua confiança, a sua esperança, a sua fé são melhores do que tudo isso em mim. Então, como tem o jeito põe tudo nas mãos de Deus, presta nas mãos intercessoras. Ali a nossa intercessora, aquela que nos ajuda a ter a vida, não esta vida só na Terra, não a ter só mais tempo de vida, mas ter a vida plena, a vida de Deus, a vida da graça, a vida batismal, vivida plenamente, intensamente. a gente recorra e renova o batismo porque, às vezes, a nossa vivência batismal vai ficando acomodada, vai ficando escondida, vai ficando apagada. Então, de vez em quando, tem que dar uma cutucada, né? A intercessão de Maria é para que a gente não perca de vista isso, para que a vida que foi descuidada no batismo, a vida da graça seja sempre acesa, sempre luminosa, sempre ativa, brilhante, produzir os seus frutos na igreja e no mundo. Já tem um dia que nós vamos nos últimos dias. Isso é um tipo de alegria verdadeira para nós. Isso é um tipo de realização, esse é o lugar que Deus nos quer. Então, aprendamos com Maria a sermos presença na igreja, na comunidade, e no mundo de paridade. Presença que se envolve em todos os outros, presença que mostra a Cristo com o caminho verdade e vida, com o nosso testemunho, presença que ajuda com a intercessão, com o desejo de vida, com o cuidado desta vida da graça em nós. Porque cuidando da vida da graça em nós, nós já vamos fazendo muito pelos outros. Porque a gente estando bem, estando animado, estando comprometido, a gente vai iluminando a vida dos outros. Deus vai se servindo de nós para fazer a sua obra acontecer na vida das outras pessoas. E é muito bom que nós terminemos esta novena que fala do anúncio do querido do grande da Nossa Senhora. Porque foi a que melhor compreendeu o mistério de Deus. Colher o mistério do amor, o mistério da salvação, a vida de Jesus. E não acerto com a nossa companheira, nossa mãe que vai nos ajudando, cuidando de nós para nós fazermos esse mesmo caminho. Colher o que é de Deus viver e testemunhar isso para os irmãos. Amém. Amém. Nós vamos agora nos preparar então para a renovação do nosso batismo. Mas antes eu quero convidar o Leandro das Tremes. Primeiro, por favor. O Leandro é membro desta paróquia, desta comunidade, mas ele não foi batizado na Igreja Católica, não foi batizado numa outra comunidade cristã, mas não católica. Mas ele sempre caminhou junto com a Igreja Católica, sempre participando das atividades da nossa docese, que está em um ter visto aqui nesta dovena. Ele procurou para mim, também conversou uma vez comigo, manifestando o desejo de tornar-se católico. O batismo dele já é um batismo claro, já é membro da Igreja de Jesus Cristo, já faz parte do povo sacerdotal, mas a partir de hoje ele quer também ser membro da comunidade católica. É um enorme lugar do caminho que eu paro com essa comunidade, o apoio de você, Leandro, como membro da comunidade católica. Você agora, conosco, divide a alegria de ser membro dessa comunidade, dessa família que segue Jesus Cristo, que você já sempre seguiu, mas como católicos. seja bem-vindo, viva bem essa experiência e viva o seu batismo produzindo muitos frutos na comunidade, servindo com seus donos, as suas capacidades, com a sua fidelidade a Jesus Cristo. Então, manifestando a nossa saberia, o acolhimento deste nosso irmão, a comunidade católica, vamos manifestar com a nossa alma de nós. Então, agora, juntos, Leandro vai também renovar as promessas da cidade. rádio, então, os ministros vão nos ajudar, acendendo as velas deles aqui no Ciro Pascal e levando a luz do Ciro para a vela de todos vocês. Esta vela, para que fazer? Esta vela simboliza a nossa fé, a vida de Deus em nós, a vida do ressuscitado está representada pelo Ciro Pascal. E a gente tem que cuidar para que esta luz brilhe sempre a nossa vida, a nossa carinhada, como de toda a nossa existência. Vamos acender as nossas velas para fazermos a renovação dos promessos batizuais. do Ciro Pascal. Seguei a que descanso a salvação, desejo de ordem Paz, pude, pão, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, pão, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, pão, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, pude, pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, 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 pão, teu coração, e deixá-los do céu entrar. Paz, pude, 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 p guarde-nos em sua graça para a vida eterna do Cristo Jesus nosso Senhor Amém agora seremos todos aspergidos com a água venta que nos lembra então aquele dia que fomos mergulhados na vida da graça que as águas nos despedem para esta verdade para este compromisso meu Deus eu te peço nessa na vida do trem levado a mim a Deus do Senhor que nos fez que tem o morre de amor e acredito nessa morte de onde vem que o rei de Deus está em Deus também é de Deus que Deus contigo faz o sol que o morre de vida tem o morre de amor é o que tem é do Rio que toma do céu essa tua vida parece da nova que todo dia me batiza por cabelo que fazes venas no céu que fazes produzir eu quero a água dessa ponte que vem que o Cristo está Amém. 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 projetos e desafios, possamos oferecer um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a saudação da igreja. Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas apresentadas na festa da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, o vosso Filho, concedei que elas vos sejam agradáveis, e nos darão a graça da vossa proteção, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja composto, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Deus, graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, Mãe que fosse digna dele. Preservastes a bem-aventurada Virgem Maria, de toda mancha da culpa original, e a enriquecestes com a plenitude da vossa graça. Nela vos destes as privícias da igreja, esposa de Cristo sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. De fato, dela Virgem puríssima, devia nascer o Cordeiro inocente, que tira os nossos pecados. Vós acolgastes acima de todas as criaturas, em favor de vosso povo, como advogada da graça e modelo de santidade. Por isso, únicos aos olhos dos anjos, nós vos louvamos e cantamos, alegres a uma só voz. Nossa Senhora Santa, o Santo, o Santo, Senhor, eu te preço, céu e a herma do local, a palavra. Santa, o Santo, o Santo, Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, a morte, a sua glória. Hosana, 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 salvo, mulher. Hosana, 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 salvo, mulher. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, a morte, a sua glória. Hosana, 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 salvo, mulher. Hosana, 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 salvo, mulher. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Por que, por Jesus Cristo, vos sofride, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, tais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, por nascer ao cor do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos solicitamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso ouvido, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e ouveu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O mesmo modo, no fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Assim, Pai, ó Senhor, é a nossa fé. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concelei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o Espírito nos unamos em Cristo um só corpo e o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco de Assis e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Azeite nosso, Mãe perfeita, ó Pai. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirai na fé e na caridade a vossa igreja. Caminha neste mundo com o vosso servo Papa Francisco e o nosso bispo César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às peces desta família e reuni-se-os em vossa presença. Reconuzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, na vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram nesta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-os eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, como o poderoso, na unidade do Espírito Santo, por a honra e por a glória, por todos os séculos dos séculos. Deus Pai, como o poderoso, na unidade do Espírito Santo, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, ficamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Tenha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pai, como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em minha cação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-nos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança que a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Posso ser o reino, o poder e a glória e a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ai, segundo o vosso desejo, a paz é a unidade. Vossa sóis Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 Amém. 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 Alimentados com o corpo e o sangue do vosso ouvido Nós vos suplicamos, ó Deus Ai, ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora A conceição aparecida E venha-se nas tarefas de cada dia Para a propagação do vosso reino Por Cristo nosso Senhor Amém Tenha vontade de sentar-se Fazer os sorteios, os risos Depois também a homenagem a Nossa Senhora Então, aqui isso Nós temos que amanhã Às oito e meia da manhã Nós teremos novamente a nossa oração da manhã Nas casas de missão Então, amanhã é o último dia Terminamos hoje em dia Amanhã é o último dia da nossa oração da manhã Então, todos estão convidados a ir na casa de missão mais perto de você Às oito e meia da manhã Terminando às oito e meia Mais das oito e meia às nove e meia Dez e meia nós teremos a bênção dos animais Ali na praça da primavera Então, avisem os vizinhos, os amigos, os familiares Às oito e meia Teremos a bênção dos animais E agora o pessoal já pegou aqui Zé nove, dois, quatro, um, sete Zé nove, dois, quatro, um, sete Eu tenho umas crianças, hein? Zé nove, dois, quatro, um, sete Então, próximo às crianças É o zero, nove, vinte e quatro, um, sete Zé nove, quatro, um, sete Zero, nove, vinte e quatro, vinte e um Vamos ver se agora vai Zero, nove, dois, quatro, dois, cinco Zé nove, dois, quatro, um, sete Zé nove, dois, quatro, dois, cinco Pronto, agora vamos nos outros Sprintes Que cobrou a crédita hoje Acho que todo mundo vai sair com a gente hoje Mas não sei que hora que eu vou colocar mais Só isso Zero, nove, treze, quarenta e dois Zero, nove, treze, quarenta e dois Meia, nove, meia Meia, nove, meia Zero, nove, meia Zero, nove, zero, meia Oito, dois Zero, nove, zero, meia Nossa Zero, nove, treze, quarenta e nove Zero, nove, treze, quarenta e nove Hoje em dia Vem para o outro Zero, nove, vinte e um, oito, dois Mais um Zero, nove, treze, quarenta e cinco Zero, nove, zero, meia Zero, nove, quarenta e seis Zero, nove, vinte e três, quarenta e dez Aplausos 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 E tu era cheia de Deus Agora penso que sou teu Para não te dizer Não é Deus Cheia de graça Oh, 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 oh Cheia de graça Oh, 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 oh Para se amarrar Se amarrar em Senhor Que todos vão te convocar E a cheia só te levou a mal Oh, 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 oh Eu também te lhe dei Tu és bendita Oh, oh, oh Tu és bendita Oh, 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 oh Aleluia Suntiu um grande sinal No céu Uma mulher que destina de sol A lua de paz O ancho de seus pés E nada ameaçou O mar coroa O amor que se comparar O meu peito é quem te brilhou Se o criadou Se o criador de obu te morou Te morou Te morou Óu Viva-me a quantidade Que alheia Além daqui Que alheia Ou things Que alheia Que alheia Que alheia Amém. 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 Urubilas! Um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. A tua diva explodir-se as pés e a tua bênção, uma coroa. Um grande sinal no céu, uma coroa. Um grande sinal no céu, uma coroa. Uma coroa. Um grande sinal no céu, 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 uma coroa. Obrigado.